Eu ia tentar te assustar, mas aí você não ia cair, porque você já tá de gira com isso, né? Ah! Tá vendo? Eu sabia que não ia dar certo. Você pula comigo pra fazermos essa abertura maravilhosa. 1, 2, 3... Hey, bro! Aí, agora sim! Porque senão tu se abertura não foi concretizada, certo? Exato. Estamos aqui em um cenário diferente. Dá pra perceber que não é a casa da Carol e também não é a minha casa. E estamos aonde? Não é nada, né? Não é nada. Estamos aqui na casa do Bruno e da Vitória. Tube. É o seguinte, da Vitória Tube. Hoje a gente marcou um dia de gravação. De gravação? De gravação. Hoje a gente marcou um dia de gravação, só que eles não chegaram ainda. Aí eles falaram, ah, vão lá e tal. E a porta deles é de senha. E eu sei a senha, vim aqui, pum, pum, pum. Entrei aqui e estamos aqui na casa deles. Eu não avisei que a gente chegou ainda. Eu tô pensando em a gente se esconder aqui e mandar uma mensagem pra eles falando o seguinte. Que a gente não vem. Exatamente. Entendeu? Então a gente vai mandar um áudio falando, pô, vamos marcar de gravar amanhã. Hoje já tá tarde e tudo mais. Amanhã é domingão, meio dia a gente tá aí, a gente almoça junto e já fica o dia inteiro gravando. Mas na verdade, estaremos aqui. Fechou? Bate aqui, bro. E é o seguinte, como a gente não tem nada pra fazer até eles chegarem, vamos fazer um tour pela casa deles. Eu não sei se eles já fizeram, mas se eles não fizeram, vamos conhecer a casa de Bruno e Vitória comigo e com a Carol agora. E se você não põe inscrito no canal, já se inscreve, a gente tá rumo a 6 milhões de inscritos. Deixa o like, segue no Instagram, se inscreve no canal da Caroline, siga a Caroline, é nóis. Estamos aqui, cozinha de Vitória e Bruno, tá bom? Vou mostrar pra vocês mesmo. Aqui, ó, uma máquina de lavar, né, pra lavar roupa. Ali, o quê? Um quartinho que provavelmente eu tenha medo de ir lá. Mas eu vou ir? É, é um lugarzinho meio sombrio. Carol! Vem cá pra você gravar aqui pra mim um negócio. A gente fez um treino, gente. Na academia ontem, nossa perna tá meio... Com o meu personal. Tá meio ruim hoje. Eu acho que eu quis mostrar pra gente, vamos ver, que eu treinava. Brutou o caminho. Ó, aqui tem um quartinho que eu não sei do que que é. Aqui provavelmente é um banheiro. Gente, é o auge, esse apartamento é muito grande. É muito grande. Eu tô chocada. Quer fazer um cocôzinho mais escondido, um cocôzinho mais individual? Venha pra cá. Sabe o que é legal? Que a gente tá aqui e a gente nem sabe onde o Bruno ia ver tão. Se eles chegam agora, por exemplo, eles vão pegar a gente aqui e a gente vai perder todo o nosso vídeo. A gente nem avisou. Eu vou avisar agora. Vou mandar um áudio pro Bruno agora, falando que a gente não vem mais hoje. Fechou. E logo mais a gente continua com o outro. Bruno, deixa eu te falar. Mano, é o seguinte. Já tá muito tarde hoje. E eu não tô na minha casa, tô na casa da Carol. Então vamos fazer o seguinte. A mãe, quando for umas meio-dia, meio-dia e meio, cola aí. A gente almoça junto e fica o dia inteiro gravando. Depois a gente sai e faz alguma coisa. Marou? É nóis. Beijo na bunda. Mas é que a gente não vai ver porque tá muito tarde mesmo. Gente, meti o louco e falei que tava na casa da Carol. Porque a minha casa é aqui na rua. Se eu falo que tô na minha casa, eu não ia ter desculpa. Agora eu falo que tô na casa da Carol, a gente ia ter que pegar o carro e tudo mais pra vir pra cá. Então é isso. Vamos continuar com o nosso tour. A gente andando devagarzinho com a perna do Eno, que eu também treinei ontem com a perna do Eno. E temos sala da Vitória, né? Softbox que a gente colocou ali pra gente gravar o nosso take, abertura do vídeo, televisão, tá? Mesa de jantar e tudo numa boa. Aqui é o escritório da Vitorinha. Imagina, tá? Tem uma mini árvore de Natal aqui e é isso. O legal é que o vídeo não tem nada a ver. A gente passando a noite aqui e a gente tá fazendo um tour mesmo, é isso. Gente, é bom a gente fazer esse tour porque a gente também precisa ver os lugares aonde a gente vai se esconder. Pode se esconder, exato. Entendeu? Tipo, porque mano, acho que no quarto deles não vai ter muito lugar pra gente se esconder. Então a gente vai ter que meio... Coisa da roupa. É. Sei lá, a gente vai lá agora no quarto deles e a gente vê isso. Mas a gente vai ter que meio rodear pela casa inteira. Aqui eles têm um quartinho também, que eu e a Carol a gente pode se esconder aqui. Tem um armário aqui. Ó, apesar que se a gente se esconder nesse quarto eles não vão entrar aqui. Não, eles não vão descobrir a gente aqui. É, então aqui vai ser o nosso local de esconderijo. Tenta dar a cordinha. Tenta dar a corda pra pular ali, mas é tranquilo. Então esse vai ser o nosso local de esconderijo. Aqui temos um banheirinho, né? A senhora da Carol já fez até um cocô ali, tem um cheiro bem fedido. Tá mentindo, idiota. E aqui o quarto do casal, que já entramos, na verdade, mas a gente tá gravando agora pra vocês. Bagunça, um negocinho mais leve, mais light. Tá tendo... Mano, aqui não tem onde a gente se esconder. Não dá pra entrar embaixo da cama. Eles vão chegar do banheiro e vão tomar banho. Isso é óbvio. Ficar aqui dentro do quarto deles vai ser meio que impossível. Mano, não sei, não sei. Vamos procurar. Vamos ver dentro do armário aqui, vamos abrir. Gente, o ruim que os armários, todos tem gaveta assim embutida. Tá vendo? Então meio que não tem o que a gente fazer aqui dentro. A coisa é, na hora que eles chegarem, a gente ficar na parte de fora. Quando eles forem tomar banho, a gente entra, tenta gravar alguma coisa, entendeu? E outra, eles não vão trancar a porta. Talvez eles só fechem. Eu acho que a possibilidade da gente abrir a porta é tranquila. Porque mano, só tá os dois aqui dentro. Não vão trancar a porta, né? Porque não. E a gente vai tentar entrar. Fechou? É isso. Agora a gente precisa esperar eles chegarem só. E é nóis, bro. Na hora que eles chegarem, a gente fica onde? Quarto de ato. Lá, é. Fechou? É nóis, depoitor, bro. Agora vamos esperar eles chegarem. Gente, eu tô achando que eles chegaram, mas eu não tenho certeza que houve barulho aqui. Você ouviu? Não sei. Eu vi alguma coisa de elevador. Só não sei se é ele, sei ela. Foi. Fica a porta. 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 Vai. Eu acho que eu deixei a luz acesa lá. Vai. Vacilei. Peraí que vai ficar. Deixa a porta. Deixa a porta. Não, não. Eu não. Eu deixei a luz acesa. Espera pra eu corte. Eu deixei a luz acesa. E na hora que a gente chegou, tava apagada. Só que eles nem perceberam. Mano, que surto. É o rio. E outra coisa, gente. A minha mochila, que tá onde tá tudo. A gente já tinha deixado aqui no quarto. Pra não deixar nada nosso perdido pela casa. Imagina, eles chegam e eles vão e entram aqui. Acabam o nosso vídeo. Foi muito. Lógico. Eu estou eitmo muito. Se eles chegam por acaso, eles vão e entram aqui de casa. Mas estraga nosso vídeo inteiro. Gente, agora... Como é que é que tem uma cama? Pode, pode ter... É. Se é ruim, a gente dorme aqui. Aí amanhã a gente acorda, tipo... Tão aqui de casa. Ó. Agora a meta é ter certeza que eles estão no quarto. E a gente tentar se movimentar pela casa. Entra no quarto, não sei. Tá. Vocês estão tomando banho? Tão. Tem alguém tomando banho? Tem alguém tomando banho. Fala os dois tomando banho juntos. Conseguem entrar a gente no quarto deles agora. Mas a gente não sabe. Pera. A vida fora. A vida fora do quarto. Pera aí. Pera aí. A vida fora do quarto. Eu queria entrar, deitado. A gente não vai conseguir. O que é o outro? Não sei. O legal é que a gente tá tipo escondido na sala. Na sala, sentadão assim. Descute o tom, mas eu vou chamar a polícia. Nossa, eu tô deus milímetros. Vitor, tá cantando. Tá cantando no TikTok. Tá cantando no TikTok. Vou tentar voltar lá de novo. Editor, se aparecer alguma cena, alguém pelado, você morra, tá? Corta. Por favor. Não peguei. Não peguei. Nesse bom e não passo. Não éories. Sicher que não dá essa cortina. Passa lá, vai passar. Passa lá, vai passar. Passa lá, vai passar. Vai. Vai, vai passar lá. C ganha, vai. Não, não. Não, não, não. Meu Deus. Calma. Eu pisei no mar. Ele veio buscar água, ele vai buscar água. Ela viu gente aqui. Ela acabou de falar, acabou água. Ele perdeu gente aqui. Eu achei que ele falou, acabou água, mas do joelho. Não, ele falou que ele tocou um sede, acabou água. Dois mil anos depois. A gente tá aqui atrás, agora. A gente não sabe o que fazer. A gente ficou escondido aqui atrás da coitinha há muito tempo. E a gente tá achando que o Bruno já passou na cozinha. Mano, eu tô suando, a gente tá aqui atrás da coitinha de pé há muito tempo. Não tem o que a gente fazer. Puxa, eu tô cansado. Eu tô com isso. E eu ouvi passo nas duas velhas. Ele passou, ele passou. Eu não consegui gravar. Quer tentar ir embora? Não, não, não. A gente tá na cozinha. Calma, espera. E eu vou tentar pegar... Na hora que ele passar, eu vou tentar gravar as costas. Tem que gravar? Não. A gente que pegou alguém aqui. Não sei, não sei. Eu preciso respirar. Eu preciso respirar. A questão é a seguinte. Bruno tomou banho, certo? E eles tão lá no quarto conversando. Eu acho que eles tavam gravando tiktok. Não sei. Eu vi. Tava tipo, contando tiktok. A Vi não tomou banho. Quer dizer que se eles dormiam do jeito que eles tão, vi pé sujo. A Vi não tomou banho. O Bruno já viu na cozinha. Nossa, eu tô solucionando esse piano. O Bruno veio na cozinha umas duas vezes. Na hora que a gente tava aqui, aqui uma a gente não viu. A gente ficou tipo, será que ele veio ou não veio? Na outra, a gente viu e tentou gravar até a parte de trás. Só que gente, não tem o que a gente fazer. Na hora que a gente escuta algum barulho, a gente vai pra trás da cortina que tá aqui. Ou na hora que a gente tá muito, tipo, cansamos e tal, a gente vai pro quarto e deita um pouco lá. E tipo, a nossa meta mesmo era entrar no quarto deles. Mas é impossível. Não tem como. Não tem guarda-roupa. Porque, então, o guarda-roupa é bem na frente da cama. E eles tão deitados na cama. O jeito. Então se a gente entrar eles vão, foi muito. Muito, mas eu tenho o que fazer. O jeito é a gente esperar eles dormirem, sei lá. E aí, não tinha que entrar na hora que eles apagar a luz, vão dormir. Abrir a porta e tentar entrar por baixo. Ou sei lá. Na hora que eles dormirem, se a gente vir ficar chato, a gente entra gritando, assusta eles. Não sei o que a gente vai fazer. A meta era tentar passar a noite no quarto deles. A gente só consegue entrar um pouco e sair. Porque eles não fecharam a porta. Até o momento. Essas são as atualizações da nossa vida de espião. Tá sendo incrível. Tá sendo incrível. Tô espirrando, no sino. Tô com fome. E a gente tá aqui, ó. Se arriscando. Se eles viram ali, ó. Eles viram a gente. Não, a gente vai pra trás da cortina de novo. Muito rápido. Tipo, a Carol entra atrás da cortina e não dá pra vir. Eu caio aqui pra trás. Qualquer coisa assim, ó. De boassa. Mano, já que a gente tá aqui fazendo nada, a gente vai ver se tem alguma coisa pra beber, pra comer. Porque eu tô com fome. A gente tá vivendo aqui na casa deles. Então, pelo menos, vira a geladeira devagar. Mano, tem bolo. Ó, tem um bolinho aqui. Vou pegar só um peda... Tá bonito, não tá? Nossa. Vamos pegar um pedacinho desse bolo pra gente. Vou pegar a faca. Será? Será o quê? Que a gente vai ver. Não, vou pegar só um pedacinho. Cadê a faca? Cadê a faca? Pega lá. Corta lá pra gente. Que eu vou chegar lá. Você quer jogar a responsa pra mim, né? Tá. Tá do... Olha. Tô tentando desmendar o recheio. É de ninho. Ninho, né? Foi um gostinho de maracujá na minha boca. Não tô com sede agora. Quero água. Mano... A gente já quase dormiu. Sério. Eu acho que eles dormiram. Certeza, não. Tem muito tempo. Eles apagaram a luz do quarto. E deram uma fechadinha na porta. Só ligou a luz daqui. Porque eles apagaram a deles. Porque a gente entrou aqui com a luz apagada. Ficamos deitadão aqui. De bom. Quase dormi. Na verdade, eu tirei um cochilinho. A Carol ficou mexendo no celular. Tô com sono. E eu vou mostrar atualizações pra vocês. O que aconteceu. Uma fechadinha na porta. Tipo, é normal, sabe? Fora apagar a luz e só empurrar a porta. Eu acho que tão. Porque a gente quase dormiu. A via é pé sujo. Já deu o tempo. A via é pé sujo. Não tomou barra. Já deu o tempo de dormir, eu acho. Quer tentar entrar? Assustar eles ou tentar entrar e ver o que a gente faz? Ah, vamos tentar entrar. É muito de se eles verem. Aí a gente... Grita, né? Pessoal. Alguém tem o celular. Tá no celular. Tá no celular. Tá no celular. Alguém tá acordado. Porque a gente tá vendo o celular. O celular tá aparecendo o carro. Tá. Eu acho que eu deitei no Bruno pelado. Acho que o Bruno já tava dormindo. Você sentiu alguma amiga no dedo? Calma, como assim? Não, não, eu acho que ele mora 5 horas. Deixa eu falar, pode acordar que a gente vai gravar. A gente queria gravar um vídeo passando a noite aqui. Se você gravar, a gente fez uma grande mensagem pro Bruno falando que vinha gravar. Eu sei, mas a gente veio... A gente até quase dormiu lá na porta. Não, pode acordar que a gente vai ter que gravar. Gente... Quando a gente gravar, eu vou falar. Fez uma hora que eu senti um negócio, tipo... Uma presença. Não, vozes ou passos. Eu falei assim, ah, deve ser o vizinho, porque apartamento é assim, né? Um é muito perto do outro. Aham. Mas não era nada. Então era vocês. Não, acho que não era gente não. Acho que era espírito. Tô brincando. E outra coisa. Bruno tomou banho. Vitória não ia tomar banho. Porcona, falei. Porcona! Ele falou que não ia mesmo. 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 Não, na hora que a gente foi entrar, eu falei, mano, eles apagaram a luz. Na hora que a gente pisou aqui, eu ouvi barulho de música. Aí eu falei, nossa... Aí Bruno foi buscar água. A gente tava na sala, escondido atrás da cortina, mano. Amigo, você tá pelado. Não, amigo. Tá assim. É. Gente, ó. A nossa meta real era passar a noite aqui no quarto com vocês. E assustando vocês. Só que, mano, o guarda-roupa de vocês é muito compacto. Não tem como entrar. É verdade. A cama também? E a cama não dá pra entrar embaixo da cama. Então a gente foi, tipo, no quarto de hóspedes, na sala. E, mano, só mora vocês dois. Não tinha como vocês verem a gente. Porque a cabra dele é preguiça agora. De gravar? Eu não entendi nada. Eu acho que eu tava sonhando aí. Eu, meu pó. O Bruno falou, quem tá fazendo TikTok aqui? É, eu. De onde veio esse chiquitante. Não. E, tipo, ele, quando ele, tipo, dorme profundo, eu tava, tipo, ele... Eu tava mexendo no celular, mostrou uns amostos de stories, ele dormiu. Morreu. Morreu. Se ele tivesse, tipo, com um soninho leve, ele, amor, desliga, por favor, abaixa o som. Ele não falou nada. É aquele sono profundão, que é rapidão. Pau. Ele desmaiou. E é o seguinte. Vamos gravar os vídeos que a gente tem pra gravar. Ó, o esquema é o quê? A gente trabalha agora, que é de madrugada, e amanhã a gente fica livre. Pode ser. Tá vendo? Como uma coisa maravilhosa. É aquela. E trabalha, mãe. Tá bom, a gente vai pro nosso quarto de hóspede ali. Vou ficar de dormir real, véi. Esperando vocês que vocês não desligaram. Eu tirei, eu tirei um cochilinho ali no quarto. Ah, eu vou colocar a mesma roupa que eu tava, eu não vou gastar o tempo não. Não. Gente, é nóis. Tamo junto. Deixa o like. Inscreve pro canal. Deu certo? Deu. Mas eu deu. Ele ficou muito tempo. É a primeira coisa que a gente foi chamar a polícia. Ele era ladrão. É nóis. Tamo junto. O Bruno nem viu nada. Valeu. That for haters, bro. Faz todo mundo vibe aqui comigo. That for haters, bro.